Na série Liberty City 1992, uma série de gangsters baseada em 1992 na época E um dos personagens que quero contar a história, o enredo também, e a origem desse personagem O tão famoso M No enredo da série Liberty City M é apenas um hacker tentando ajudar Maximilian e Luis no meio da trajetória desse longo caminho A sua história começa antes dessa época, quando M apenas era um hacker iniciante Havia hackeado o sistema para poder defender o seu povo, de sua cidade, um certo ponto E apesar dessa época, o governo cometia muitos erros, roubava o povo indiretamente A política no país era muito ruim, eu acho que eu compreendo essa parte Ultimamente a política não leva a nada, corrupção atrás de corrupção M provavelmente nasceu na pobreza, em sua cidade, onde o povo passava dificuldade Batalhas inicialmente, necessidade, depressão, e outras tipos de coisa M seguiu nessa situação e decidiu hackear o governo até a última conta que eles tinham De mais de 100 bilhões de dólares ou reais, como você preferia dizer aqui E durante o enredo, o personagem M se vê dedicado a ajudar o personagem Luis Schengeng 970 e Maximilian em sua jornada Por todas as coisas, entre todas as coisas que o personagem M passou Por ter crescido na pobreza, o governo roubando muito do país Saqueando Fazendo maldades e de ondas com as pessoas Talvez a história do M seja a mais sincera entre outras que eu já vi até aqui Eu sei que inúmero das vezes o governo comete muitos erros e o M hackeou até a última gota de dólares ou dinheiro Como você preferir falar nos dias de hoje E durante a jornada, o personagem M dá de cara com o personagem Hermione Hermione que também queima parte do dinheiro do roubo que foi feito por Luiz, Chaim e Maximilian Hermione meio que trama pelas costas deles, querendo dinheiro de alguma forma E Maria Letícia que é uma bruxa de Salem em fase de transição Até aí eu acho que vocês poderão entender, galera, o enredo da história Talvez o M esteja querendo fazer algo de bom ajudando seus amigos Nessa jornada E talvez confiar em belas garotas não seja a opção certa A que vemos aqui Talvez o personagem M seja o mais sincero e honesto que você vai ver aqui M cresceu na pobreza de seu país Viu pessoas sofrerem o tempo todo, se assim dizer Então ele se viu na ideia de hackear o governo Até a última gota que eles tinham É bem justo se for pensar nesse cálculo Ou talvez não Se for a tese que você quer dizer pra mim